quando precisa, essa era a mágica, e foi por aí, indo ao centro, eu quis também de novo, obrigado Demi Amai, obrigado a toda essa cadeia de pessoas conectadas, que chegou a esse ponto, e eu pedi para o Demi, eu preciso me capacitar, não é? Nós vamos trabalhar num nível muito alto de exigência, e não é fisicamente que a gente vai ganhar isso, a gente vai ganhar isso mentalmente, emocionalmente, e nós vamos ganhar isso desenvolvendo cada área, dando atenção a cada área da sua vida, não deixando nenhuma de lado. E aí eu fui a centros de treinamentos de atletas de alto rendimento, tirei um pouco o lado físico, técnico dessa área, reação do movimento, essas coisas, e fui no mental e no emocional. Fui levado a cursos para alta performance pessoal, então, independente se você é atleta, se você é cientista, se você é empresário, se você faz parte do exército, você vai trabalhar a sua autoliderança e o seu poder de, eles chamam de coeficiente de adversidade, qual é a sua capacidade de se autogerir em adversidades. Puxa, quando eu fui fazer esses cursos, eu vi que nada mais era do que treinos de jiu-jitsu, que eu podia fazer isso todo dia, era só eu ter as investigações corretas, as perguntas corretas, a atenção no momento correto, e aí, putz, isso aí ficou tudo fácil. A nossa arte marcial, assim, de novo, dando o MMA, me dá contato com quase todas, parabéns a todas, mas a nossa, ela abraça a adversidade. Isso faz com que a gente sinta, não que a gente veja, ou que a gente ouça. Quando a gente vê e que a gente ouve, a gente quer adivinhar o que vai acontecer, mas quando a gente sente, a gente está presente no aqui e agora e tem que agir com isso. Então, a nossa arte é fantástica. E dentro de um treino, você passa por desconforto, situações difíceis, por dor e por insegurança. Isso é que transforma uma pessoa. Você pode passar por isso todo dia, várias vezes. Não tem tratamento igual. Sensacional, né? Sensacional. Siga nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe. Eu sou o Sandro Padial e esse é o canal Padial Jiu-Jitsu. Muito obrigado.